Nossa Nossa senhora Ah moleque, vou te buscar Ah não, eu tenho que gravar você de perto Eu tenho que gravar o camarão Ah molecão O camarão Z4 Nossa senhora Que da hora hein Você é louco galera Eu tô aqui de Z4 Eu tô aqui de camarão, eu não vou abusar muito não Mas eu quero pelo menos gravar a esticada do camarão Que doideira Eu não posso abusar com a minha vizinha Não posso acelerar a caminha Não, eu vou pra cá também Não sou meu rolê Você é louco mano, o camarão Essa senhora é forte demais Ai caralho O camarão é forte demais Você é louco Cara Cara Que surreal Não é surreal um camarão amor Mano o ronco do carro é sensacional Você vai vir aqui né Ah não vou Se eu tenho que dar retorno lá na frente Só pra ver a arrancada do camarão Eu vejo Eu acho que ele vai pra cá Onde você acha que ele vai Eu acho que ele vai reto Eu acho que ele vai sentar o pau aqui também Eu acho que ele vai aqui ó Porque ele tá nessa mão de mão aqui E o pneu dele Não, eu acho que ele vai sentar o pau aqui véi Então ele vai vir por aqui ó Ele tá nessa de mão Eu quero ver o ronco do camarão Você é louco Vai amor Nossa senhora Você tá doido mano Vai Alexandre O ronco do bagulho Ah não posso buscar ele não Caralho mano Vai Você é louco Grava pra você Grava direito amor Grava direito Grava direito É o camaro É o camaro Vai Alexandre Nossa senhora O ronco do bagulho mano Nossa senhora galera Você é louco mano É o camaro Uma C4 Você é louco Filho de Deus Vai Nossa senhora Vai do lado dele Você é louco mano Caralho mano Que doideira velho Você é louco Estamos falando de um camaro V8 O roncão Sensacional Nossa senhora Ai Deixa ele lá frente Deixa ele lá frente Que eu não posso sentar o pau nessa boca Eu só posso acompanhar Olha o roncão Olha o O motor dele tá cheio E ele vai acelerar essa porra O hobby não sai na frente dele O hobby não sai O hobby não sai E eu vou O ronco O ronco Segura essa Vai amor Nossa senhora Na porra O ronco galera Tá que pariu Tá que pariu É o ronco De um camaro O ronco foi embora mano Ai Nenê Ah não dá amor 804 velho Aquela hora você conseguiu O cara tem um camaro Acredito velho Olha o ronco Merrando até daqui velho Não dá pra ir buscar não velho Tá ficando usando muito aqui não Porque senão tem radar velho Então vamos voltar pra mim Vê olha o ronco do camaro Gritando velho O camaro vai assim ó Cê não tão escutando isso não rapaziada Cê é louco velho E o camaro foi simbora É Pode desligar? Pode Tchau Tchau